A Dilma está sendo golpeado agora? Com certeza! O golpe não é militar, é golpe institucional. Então ela não foi caçada na base da lei 1079? Foi caçada e foi utilizado um instrumento para tirar ela. Eu gostei para caçar idioma, tá vendo? Eu gostei! Então eu sou o que? Eu saudou o General Lúcio, eu lembro dele. Não, não é General, é tudo um pouquinho mais, é Toronel. Tá, você saudou. Eu não gostei desse bando de lixo aí, eu não vou tratar com respeito. Você é teu ídolo? É meu ídolo. O tempo já é enrolando. O Mariano do Rosário também? O Mariano do Rosário e mais ainda. Mais ainda? Todas as minhas vidas. Deixa eu ver aqui, Lula, Lula ou Neto? Com certeza! Lula ou Neto? Com certeza! Quem eu vou botar para baixo foi eu então? Foi, foi o senhor! Foi eu que roubei, foi eu! E aí